A coisa tá feia em toda parte, o cidadão não tem mais segurança em canto nenhum. Olha só o que aconteceu em Itabaiana, hein? Na noite da última segunda-feira, no Conjunto Jardim Universitário. Vocês vão ver nas imagens o condutor chegando em casa após um dia de trabalho. Veja só a cena. Aí a rua, ele chega pra estacionar o carro na garagem dele, né? Deixa o carro ligado, desce, vai abrir o portão. E aí vocês vão ver, porque Mala é ninja, ele fica intocado o tempo inteiro. O tempo inteiro, olha só, olha eles, olha eles. Olha eles, estavam ali de tocaia. E aí cercam o veículo, o veículo lá de bandeja pra eles, com chave, com tudo. E aí eles levam o carro deste trabalhador que está chegando em casa à noite. O relógio marcando ali, 6h56 e vão embora. Olha, o dono, coitado, não sabe nem o que tá acontecendo. Aí o outro comparsa entra, vai embora com tudo e a família fica sem entender nada. Esse é o perigo. Muito cuidado quando for chegar ou sair de casa com o seu carro na garagem. No interior, na capital, não importa. Eles estão agindo. Você acha que não tem ninguém, de repente aparece. Eles ficam é na moita o tempo inteiro.